A cantora Simone se divertiu e deu risada ao revelar que nunca usou um produto de sex shop durante uma sessão de perguntas e respostas no Instagram. Eu não uso nenhum. Será que seria legal? Questionou, na madrugada, aos seguidores. Adepta frequentemente da ferramenta de caixa de perguntas no Instagram, a irmã de Simária disse, ainda, que faria plástica no rosto se achasse necessário. Nunca fiz, mas na hora que precisar, a gente puxa as plancas. Eu sou a favor de se não está feliz, dá um jeito, respondeu a coleguinha ao ser questionada sobre o assunto. Simone contou também que não tem coragem de participar de um reality show e justificou, tenho outras prioridades. Meus filhos, minha casa, meu lar, meu trabalho. A cantora se divertiu também ao revelar que já foi em uma festa ser convidada. Fui ao aniversário de uma vizinha sem ser convidada, queria muito ser convidada, eu brincava com ela. A tia dela não. Fui ao aniversário de uma vizinha sem ser convidada.